Que vocês não se esqueçam do início, do amor que foi criando raízes sólidas e duradouras aos poucos. Que a construção do amor de vocês os levem além, sempre juntos, fortalecidos pelas diferenças. Desejo que vocês sejam ainda mais felizes do que foram nesses quatro anos. Por isso, em nome do amor, os declaro mais uma vez marido e mulher. Sejam muito felizes. Mais uma vez, detalhes que só reforçam. Definitivamente, estava escrito. Mais uma vez, detalhes que só reforçam.